Fala pessoal, aqui é o professor Filipe do SEMU. E na aula de violão de hoje nós vamos aprender a tocar a música se fosse tão fácil do grupo Mar Aberto. Bom, a primeira coisa aqui para a gente poder tocar essa música, nós vamos usar um capotraste na primeira casa do braço do violão. Beleza? Vamos ver os acordes. Nessa música então, nós teremos dois acordes apenas. O primeiro acorde é o Dó maior. E o segundo acorde é o Fá maior, nessa forma aqui. O mesmo formato que a gente utilizou na música que trabalhamos na aula anterior. Bom, agora que nós já olhamos os acordes, vamos olhar o ritmo da música. Eu vou dividir ele em três partes, certo? E vamos começar com uma velocidade um pouquinho inferior à da música, para a gente conseguir pegar ele bem e depois ir acelerando até conseguir tocar com a música. Vamos lá. A principal dificuldade dessa música está no ritmo, por ser um ritmo um pouco mais acelerado, certo? Então nós vamos começar a passar ele bem devagar, para depois ir acelerando até chegar na velocidade da música. A primeira coisa que nós vamos fazer para facilitar o nosso aprendizado é dividir o ritmo em três partes. A primeira parte vai ser apenas uma batida para baixo. A segunda parte é uma batida para baixo e para cima. E a terceira parte é uma batida para cima, uma para baixo e outra para cima. Agora vamos passar o ritmo em uma velocidade um pouquinho mais devagar. Ele vai ficar assim. Mais uma vez. Vamos acelerar um pouquinho agora. Mais uma vez. Agora vamos executar o ritmo na velocidade da música. Lembre-se que você vai fazer duas vezes o ritmo em cada acorde, tá bom? Vai ficar assim. Agora vamos executar o ritmo na velocidade da música, tô fazendo uma batida e a música, então vamos fazer uma batida. Então vamos fazer uma batida com a música que é uma batida. Vamos fazer uma batida com o ritmo na velocidade. E tem que fazer uma batida com a música. Então vamos fazer uma batida. e o ritmo da música, eu vou tocar ela aqui acompanhando, tá bom? Pra vocês poderem ter uma noção de como é que vai ficar. Vamos lá! Bom, barum, 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 barum. Barum, 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 barum. Barum, barum, barum. Se fosse tão fácil, brigaria o mundo inteiro e você me chamaria de valente. Eu remaria contra todas as correntes só pra te alcançar. Se fosse tão fácil, não seria gente. E se não fosse a gente, não seria mais. Mudei de vida, não de repente. Não mudaria uma vírgula do que eu sinto, se alguém me perguntar se é bom, eu minto. Não quero te perder. Não mudaria uma vírgula do que eu sinto, se alguém me perguntar se é bom, eu minto. Não quero te perder, não quero te perder, não quero dividir você aqui. Não quero te perder, não. Bom, barum, 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 barum. Não mudaria uma vírgula do que eu sinto, se alguém me pergunta se é bom, eu minto. Não quero te perder, não quero dividir você aqui. Não quero te perder, não quero dividir você. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa música de hoje. Na semana que vem teremos mais uma música, tá bom? Acompanhem todas as aulas, vejam as aulas das outras modalidades. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. E aí